E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, agradeço a você de coração, é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, então bora lá reagir às batalhas rapaziada. E aí pessoal, eu vou mostrar, infelizmente vai impactar, eu não sei qual é o seu motivo, mas hoje esse neném aqui vai chorar. Te mato como se eu fosse o Blade, eu te piso com o SpYE Blade, é claro que você é bebê, ganhar de mim, tá metendo o Johnson's baby, acho que você não tá rimando nada, mano, quando eu mando a sua levada, pode falar o que você quiser, porque asse P&O, Richard Hill, dá do Matthewxy, meu camarada. Adivinha meu Manu que eu faço, sinceramente você sabe eu não ramelo Fazer perfume que era do carro, mas vai ser com carros que eu te atropelo Então adivinha, já que são produtos de criança você vai perder Agora você entendeu porque toda batalha que eu colo eu cheiro a beber Você cheira a beber porque seu nível ainda não evoluiu Já que você é café com leite, mano, no macete você sabe que você sumiu No momento eu te mostro que o Apolo rima nesse ódio É produto de criança, papete do Seninha pro primeiro lugar desse meu pódio Não, sinceramente é normal, eu vou trazer rima no instrumental Eu vou pegar um lenço humedecido pra ver se eu limpo sua cara de pau Tem que perder, agora vão bater, não entendeu o que eu dizer Essa batalha eu não vou alisar, eu não vou pra catar o que pula de beber É, mas você só tá falando merda, mano, sabe que você nunca que foi meu oponente Nem muito menos concorrente, você sabe que no momento meu mano Você não é inteligente, nem tem mão, ela tá patente Você sabe no meu bando, ganha do Apolo meu mano, tente novamente Na verdade mano, Jossos Baby, ele não arde os olhos Mas todas minhas rimas tão ardendo na sua mente Tão ardendo na minha mente, e sinceramente você sabe que você é sequela Ao invés de arder e me corromper Eu peguei suas rimas, até eu aprendi com elas Ó, então agora você tem que ver Por isso vem pro meu parceiro, você sabe eu vou mostrar Eu acho que você é o saponete, mas toma cuidado Que isso é errado se você deixa escorregar Aí Meu Deus Aí, ó Na última rima, ele apelou uma pederastia E mostra que no meu nível ele não tem um terço E já que o assunto do round foi beber Mano, mal desse jeito, acham que você caiu no berço Você tá ligado meu parceiro? Que no momento você já toma apavoro Tipo a criança, essa é a hora do choro Eu não tive, mas meu filho vai ter um berço de ouro E já era Mano, eu tô na terra Fala o pai taquera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou o jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim Eu não sei se você entende Faz sua métrica bem diferente Que entra nessa mente Te invade Você até aplaude Humana, underground Já o suficiente pra Conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Ae, sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que você enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz meu mano Não importa o que eu faço No espaço meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se for do drop E também quem é do tiktok É hip hop É bendita da improvisação Mas eu percebi que agora Você vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão Você só respondeu minha gravação Porque eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo Que estava no tiktok Por isso que você reclama As batalhas fora Pelo visto você não é tão fã Assim de hip hop Tanto bom assim de hip hop E você também não é tão fã De dicção Eu acho que você é o verso meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Ae meu mano Você sabe que você rimou Contra o Apollo Esse é um dos motivos Que vários vão virar defunto Eu respondi as suas rimas Depois eu criei outra Porque pra você falta assunto Não falta assunto meu mano Na verdade tá sobrando o defunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima E ela não é a mesma Fala a boca não é a mesma Realmente tá mesmo desse jeito Você não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto O mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É E não adianta falar calma calabresi Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora você entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Você tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil de sentir É É muito fácil de sentir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa Quando o assunto é free Você é o atacante que dá a chapa quente Aê cuzão Eu jogo no Brasil Dá a nove pro mais crack Enquanto você tem chapa quente Dentro da área eu tô com sangue frio Você tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora peça a gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente você é o camisa nove Você tem uma visão de pombo Tá ligado que agora você vai pro chão Vou dar esse tiktok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop não Na sua boca isso é prepotência Maldito drop não Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o falcão Seu cuzão Você acabou de tomar um tiro Eu te matei com a doze Faz barulho Eu te matei com a doze Mano eu quero ficar rico Depois eu vou decidir Será que é Bugatti ou Lambo Eu não sei o que esse cara tá falando Mas eu vou curar seu corpo Como se eu fosse Rambo Esse cara mano Sempre desanima Eu já entendi mano Porque eu sei que você é a pina Eu tô me sentindo até no jogo de palavras Tubarão O cara rima E eu te acerto Para a pina Esse cara vira Eu quero rima nessa cara É melhor entender Até porque minha rima não é tímida Tem que perceber Tem que se render Tem que ver aqui Essa rima que é exata Eu percebi o fluxo fixo No seu cordão Esse cara é cuzão Sinceramente seu semele Hoje eu vou pegar o fluxo ticsu No seu cordão Vou plantar na terra Depois te pendurar nele Te pendurar nele Mano cala Eu acabando Vai pro Facebook Você tá tirando Como Rambo Mato esse cara Eu atiro Encontrei a look Para Sabe como é fácil Na batalha Percebeu que agora Que você é uma cara Pila Ele tá falando Lá até do tubarão Ataque com minha cara E eu ataco É com a minha rima Deixa que eu faço Desse jeito Mano Tá ligado Que você vai perder Tenta fazer isso E não consegue Porque você sabe Que agora eu vim te empreter Eu também queria ficar rico Mas você sabe Que eu te matei Por essa batalha Na batida Eu queria ficar rico E eu fiquei Pila 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 Caralho, carteirada tá em dia, pegue sua carteirinha de escoteiro e acenda sua fogueira, pois o lobo veio e ele tá de barriga magia Mastigando MCs, não tem azia, eu cuspo sem heresia, eu sou o Jonga, pra todo iluminado precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas, cê não passa de uma soma E você tio, não sei o que, que mano com essa cara feia, aê parceiro, cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece de barriga cheia, mano, eu bebo uma água, me hidratar, aê parceiro, eu mato onde a hidratar Porque é tipo um movimento cultural, eles arrancam nossa cabeça e nasce duas no lugar A noite mais escura perto do amanhecer, eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira e eu vou arrancar ela até o amanhecer Cusão, você não tá vendo que eu faço o MP Hop, por isso que eu meio fio Então você que ganha um vinte mil, encosta com mais dois esse ano que eu vou matar o seu fio Bem, vai fazer questão de encostar, tomara que eu te trombe logo na primeira fase Que é pra eu saber se você é mesmo tudo isso ou se você só desenrola no papo de maquiagem Faz o resto, cê falou, cê tá reclamando, que tá dando uma chorada, mas esse é meu momento Sim, cê tomou uma carteirada, eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Compilado, rimas decoradas de verdade Você sabe, cê falou sobre maquiagem Entendo muito bem de maquiagem Tanto que contra os dois arrombados, hoje eu não vou tremer na base Que é que cê me entende? Pois eu sou de verdade Um mundo diferente, com possibilidades Na minha vida eu só tive um trio que era foda Eu, a fome, a depressão e a ansiedade Sem maldade, eu te explico alguma coisa nessa trilha Eu tenho um trio foda lá em casa É eu, meu pai, minha mãe, o nome desse trio se chama família É isso que eu prego, é muito além de ego Por isso eu te mostro e eu vou te falar a verdade Falou de documento e falou de maquiagem Tamanho não é documento e MC sem identidade Sou MC sem identidade, mas Prado É você que anda maquiado Porque você mora numa casa de dois andar Mas só ganha batalha quando fala que é favelado Tão pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Eu nunca precisei mentir pra crescer E eu nunca precisei te desmerecer O moleque de delineado é bem mais homem que você Homem aonde? Me diz o que que você fez Papo reto quando que você passou o prado Se é questão de ir pra cá, se é questão de lugar Se é questão de rimar, se tá desqualificado Vou ter que te corrigir É uma casa de três andar Lamento é uma casa de rei Eu não ganho batalha quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha quando eu conto que eu passei Amigo, é um movimento sublime Sai daquela e vê se sai do telecine Você tá igual o capitão do bop Pode fazer a cara de hip hop Sem se garantir com o crime dos outros E o seu crime hoje foi roubar rima Escroto, por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aê, parceiro, cê só repara Que a hipocrisia tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia Apontando o cara Aê, cê não entendeu, parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele com o tempo Lá do Ico Igui Sabe que é de um dia que ele tá roubando as minhas Mas eu não precisei de feat pra crescer Da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara, o que que você vai fazer? Então, cuzão, eu nunca cheguei no movimento E fiquei gritando, eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos e eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela sua Pesado Valeu Afinal, toca no meu coração Isso não é brincadeira Porque eu tô ligado que você é meu irmão E a gente treinou junto a semana inteira Tonhão, isso aqui sai do meu coração Hoje eu te frito dentro de uma frigideira A minha vontade de te ver ganhando a primeira Não vai superar a minha de ganhar a terceira Porque, sinceramente, você é fraco Ele é o Luffy, pra mim é indescritível Então aproveita que você é homem borracha e começa a se esticar Para poder dançar meu nível Sabe como é que você tá incrível? Nessa batalha você mandou mal Eu tenho mais uma rima para completar Esse meu calma final Acabou minha rima Alguém já viu a batalha do JP e do Barreto? Eu não tô brincando A mesma coisa pro teu eu eu tô falando Esse dois a zero significa que eu te amo E ganhar de você No terceiro eu não posso Aí ela é meta a gente treinar a semana inteira Porque nós temos o mesmo jeito de sair da fossa Nós quer sair do esgoto Sem pisar na cabeça dos outros Você entendeu a rima fossa? Aí meu mano, se você ganha eu também ganho Se eu ganho, tu ganha porque a vitória é nossa Você tá enterrado? Eu nunca perco não Aí meu mano, eu tô de pé Ele disse que pra chegar na quinta Mas já eu vou ter até que sair da ré Desculpa meu mano, eu não vou sair da ré Até porque meu mano, eu sou muito eficaz Eu tenho que dar ré Eu sei que eu avancei Mas ainda tem muita gente que eu tenho que buscar lá atrás Você tá enterrado? Eu não vou perder isso nunca Que tá dentro do meu coração Você quer ganhar sua terceira? Eu quero só ganhar o primeiro Porque eu adoro essa sensação de campeão Mas pra ser sincero Esse 2x0 Só pra você ver que o Monkro gira O mundo gira Ele falou que ia dar um 2x0 Que é o terceiro Então isso era mentira Eu tenho pessoa Que nessa noite pagaram o ingresso à toa Eu mato os favoritos Sabe que é que é sem drama Avisas da taruga Isso não é festa do pijama Realmente Isso não é festa do pijama Rimando todo dia Toda hora e semana Nós é as tartaruga E você tá morto Porque hoje o show vai ser Dentro do esgoto Calma aí, fica na sua Dentro do esgoto Tem professor na rua É as tartaruga Eu sou o pior carrasco Mário Prozio Mata tartaruga Com seu próprio casco Nada a ver Essa rima é fraca Agora eu vou responder Ele é o Mário Vai pro calabouça Eu não sou a tartaruga Do seu jogo Eu sou a que tira pescoço Vem 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 geral na contagem família Vem Rima Três Dois Um Até porque esses três Na minha frente Tão moscando É jogo de mar E hoje Você vai pelo cano Até porque em jogo do Mário Mostro que eu sou sincero Sua rima não fica grande Nem se você engolir Três cogumelo Três cogumelo Mas eu mostro o meu nível Eu engoli estrela Ou seja Eu sou imbatível Ei Que lua Eu sou MC Hoje é festa do pijama E eu te botei pra dormir Não me bota pra dormir Sabe que a rima é ligeira Você engoliu uma estrela E é uma constelação inteira Entendeu? Aê Esse é o pique Esse é o pique Cavaleiros do apocalipse Contra os clubes das wicks Sabe o que eu acho engraçado Que isso é fiasco Que ele falou que vai matar Nós com o próprio casco Você pode até tentar Pega a aula Que o Rafael Que perde a cabeça É a feira fora da jaula Mais um mando improvisado Saiu da jaula Hoje você vai ser domesticado Bananas de pijama Aqui não é hip-hop O lado A E o lado B Do hip-hop Aê Essa foi de vacilão Sem lado A Sem lado B Aqui não tem divisão Só que esse cara Aqui Seus versos são horríveis Winks Quando damos as mãos Somos invencíveis E não se estressa Vocês não são invencíveis Esse splinter tá na conversa Até porque cê sabe Que aqui muda o esquema Rafael Sua prepotência É seu maior problema Hã Maior problema Eu sou professor Ele pode ter raiva Eu vou ensinar o amor Sabe por que que agora Parceiro Você peleja Sou Winks Só porque eu vou Eles morrem de inveja Aaaaaaah 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 Facilmente eu te mato Mano Você sabe que aqui Eu indico Eu Tô fluindo como o oceano Mas hoje eu não sou pacífico Porque você falou Disse-me Deus Sim Eu era um poeta bíblico Mas Do céu me vieram pra terra E hoje por Deus Eu sou um cotolírico Para te mar Toca essa lírica Para entender Sou rima empírica Você pra mim É um laranja E essa é a diferença Da lírica cítrica Porque Eu garanto pra você Que é fraco E na verdade Você é maluco Você é uma laranja Só que do cristal E eu que você é um puro suco E vou te retrair Porque é que você é Pongol Eu tenho vitamina B Depois eu tô com a célia Com o segundo sol Demorou, 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 demorou Em mais de 3, 2, 1 Não, não me acho um Deus Só que ainda tô raiz Eu tô abaixo de Deus Mas acima dos MCs Primeiro ele falou Que Deus escreveu meu destino Que eu não ia ganhar E que não tava sorrindo Tá amarrado em nome de Jesus E do seu frado Falso testemunho ao Valdomiro Santiago Por isso você fala Não é sujeito homem Não usa Jesus Pra querer exaltar seu nome Realmente Tá amarrado em nome de quem já nasceu Em nome de Jesus E do que ele escreveu Tá amarrado em nome dele Isso você entendeu Tá escrito na vista Ele não vai reclamar com Deus Sistindo Pou, 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 pou Pou, 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 pô Pou, pou, combina com o barulho do tiro Quando eu engato a minha cara Pou, pou, combina da melhor maneira Que agora eu vou te matar Ok Pou, 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 só que é diferente É uma azul, bazuca Do lado de cá Pou, pou, segura essa glock na cabeça E é melhor sem nem tentar Várias armas aqui no arsenal Nós tem um bagulho de mil grau Mano, sem maldade Eu falei que era funeral O armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal O que eu quero é a pequena detal Vai votar no rap nacional Seja BTC aqui no pente Varas a levada é diferente Acabando sempre com a sua mente O que é choro de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então você sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa que você sabe que você nunca vai ter Então você pode dar mordida na batida Que com o meu sangue você sabe que vai ser infectado Vamos fazer sim, uma grava é sua dobra Nesse freestyle eu deixo aqui dois dobrado Tá aí amassado Nesse freestyle você sabe mano Que no fim das contas aguenta nada Até porque mano eu mando a rima improvisada E vou deixar a sua lata amassada Pô, ele faz a dobra meu mano Sem perceber os dois vem pagar de bravo Eu trago aqui a minha magia A sintonia dele é de milhões só que a rima é de centavos Até porque rimando você só tão sozinho Esse cara aqui no free falou que eu era o Stan Lee Quantos enquadros não são quadrinhos Tio Até porque ele não joga a foda Você tá ligado que você vai lutar pro banco Até porque os cara que são os craques do ano Agora eles logo tão entrando em campo Já que você é o super negro e eu que sou o roteirista Eu vou deixar você passar em branco Liderança Mas bota o que seu pensamento aqui é de criança Porque eu sou um pirata Você é um papagaio Eu sou um corcel indomável Eu sou um cavalo paraguaio Porque você não alcança a liderança Eu sei que pra mim Você vai perder a esperança Você falou de flash e reverso Eu sou tipo Crash Porque eu faço o reverso Glamaster Flash Eu nem sei se você conhece esse DJ Eu sou Dr. D Você é Dr. Ray Mas nesse momento a sua mente dá um pause Você volta pra Tiradentes Você é o Dr. House Sim, porque a Tiradentes tá na casa Também tem WM Vamos dar um salve pra NASA Porque você é Rima e a Lashman Dr. D Depois que apanhar vai precisar de plástica Mano, vamos mandar um papo pra tu Hoje você vai te foder O Mike Vini e o Excalibur Você não entendeu Que eu sou pesado igual a Ronda Se é Excalibur Batalha é tabula redonda São os quatro Cavaleiros do Apocalipse Você não entendeu E falou que é Egipte Corção indomável Meu Deus, que lástima Acho que você não assistiu um filme Vou igual águia Porque pra mim é lástima Desceu redondo Enquanto eu vou igual águia Só a visão de pombo Dois, três Dois, dois, três Eu disparrego de rima na cara Você não tem para que eu pego a visão Você vai vir um progredando Dizendo que é uma ilusão Agora meu mano Você vai se foder Grita mais que eu Acha mesmo que eu vou tremer pra você Você não treme pra mim Você treme pra você Porque eu erro dentro do seu cérebro Você sabe que eu vou corresponder Você treme pra você Sabe por quê? Porque você não tem esperança Junta vários dias pra poder tentar vencer de mim ou sua criança Criança, sabe que é na disciplina vai Se você se garantisse sozinho Você não estaria repetindo rima Então eu trouxe a operação É criança que tá mandando esse adulto chato pro caixão Vem, 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 vem Três, dois, um, rima Mas eu já fui pro caixão E você vai entender Que depois dessa batalha Meu truta, você vai morrer Só que não é pro caixão Sem brincadeira Vou picotar seu corpo no ML Pra encher minha geladeira E aí Sabe o que eu faço no instrumental Tá com meu papo de ABC Então você vai ser um calibal Né? Faço o cristal e de verdade se fudeu Você não percebeu Nem comendo a mente Você vai rima que nem eu Eu não preciso potencialmente Sabe por que eu falo a proposta? Ela não serve pra tudo Por isso que criança Você é uma bosta É um lixo Cacado E agora eu te desconto Ele tá todo cheio de inveja O sangue dele não tá seguindo Nem pra pernilongo Inveja Toma Você tá muito acelerado Eu pego Mike Bato em MC frustrado Me chama de criança Quando faz R.A.P Mas o mimado Pirra E tô chorando Aqui é você Mas não tô chorando Tô seguindo alguém tranquilo E faço o meu plano Até porque eu sou preto Nunca fui loiro E não tô sozinho Hoje vocês estão vendo a contradição Zuluzão é preto Só para baixinhos Bate palma Na tela da noite Olha que quando eu tô rimando Com certeza me dá gosto De poder participar Pegar uns oponentes Que eu sei que é fora da caixa E alguns pares Eu saber que eu vou poder destravar Eu sei que você também é um Fora do eixo Mas é por isso mesmo Que eu ponho no seu lugar De que adianta você ser de longe Se na sua rima Parece que nem saiu da sala de estar Você parece que não conhecia o mundo Por isso agora eu já vim pra destravar Pra você entender Que os limites vão ultrapassar O MC na minha frente E eu preciso vir atropelar O inimigo você precisa atropelar Fora da caixa Eu vou pensar E sabe o que eu vou fazer com essa caixa Eu vou pegar e abrir a caixa de Pandora Pra quem não puder sonhar Por isso que agora O chapa te desmembra É sério Sofia Sei que você lembra Rimo na sala de estar Porque eu tô criando asa É que no ano é rosa Eu tô me sentindo em casa Mas aqui eu vi um ataque Indisciplina Eu tenho serviço Para fazer chacina Eu faço tudo em obra-prima Você me botou no meu lugar Eu vim pra batalha de rima Esse aqui Que é o meu lugar Esse lugar eu sei Que vários querem estar Então acho melhor Você representar Senão vai vir outro melhor E te tirar desse lugar Você se fudeu Faça o meu verso Eu tô junto com Faça o meu verso Eu tô junto com Deus O MC pega Só pra você Seu laço Você se mal E não entendeu Compreendeu Se você é falso Tô no espaço Não entendeu Mano é a primeira vez Que eu tô vendo O MC Que é menor que eu Só que ele é metade Da sua metade Eu tô falando O mano é de tamanho Eu não comparo Pela qualidade Eu não comparo Pela atividade Independente Que eu sou sem feio Esse daqui Eu fiquei do Neo Me desculpa Mas já te matei Eu matei também Quando eu faço bem Pode dizer Eu tô de parabéns também Eu sei que tem Sabe que eu creio Mas eu repito Então vem que tem Tá vendo Amigo Você é barba-ovo Tá vendo Como eu me encaixo no beat Tenta fazer Você estava de novo Deixa eu ver Calma aí Peace O cara tenta fazer As rimas que eu faço Que aí eu demonto Que cê é capaz Cusão Da onde eu venho Com meu desempenho Você não é um tênis E amarra o cadarço Fica pra baixo Ah, da hora legal Você é bom Você encaixa no beat Vai bonitinho Junto com seu irmão Se fuder lá na parroa Da R.C.U. Tamaio não é documento Por isso a gente te aflige Hoje eu mudo a porrada O ditado O que vem de baixo O mano te atinge Eu sou o freguês do neo Essa rima não foi rara Teu irmão mano O que te carrega Arrombado Toma vergonha na cara Os cara fala Sobre ser freguês de alguém Que chega e rima bem Você parceiro Quando você vai fazer Alguém de refém Seu refém Ou seu freguês é quem Fala pra nós Você não rima bem Tira sua lupa Sua rima procura Porque eu vou querer Aqui não tem Alguém Então não deu pra ser seu calma Mas tô castigando a tudo Então devo ser seu karma Porque eu chego aqui na roda Eu sempre bato em você Você acha que é foda Mas não tenho o que dizer Eu nem preciso falar Quantas vezes nós se inventou E que de todas essas Sem uma você ganhou Porque aí você vai falar Que hoje vai ser diferente Como nas últimas 15 vezes Aqui pessoalmente Que você falou que você ia ganhar Só que ficou na mesmice Ele falou que é um desafio Diferencie coragem de burrice Eu tenho um milhão de problemas na vida De problemas eu já tenho bastante Você acha que você é meu karma Você é muito insignificante Tá entendendo? Você vai se foder Você não é meu karma Porque eu vou bater O meu karma são problemas Que eu carrego comigo Eu resolvo comigo E não com você Tá entendendo? Isso são rimas Por isso eu trago já autoestima Você falou que é déjà vu Tá ligado? Só que eu tô na rima Você é déjà vu E eu déjà van Por isso eu carrego a camisa 10 Eu sou déjà van Porque eu te decoro E ainda Te confundo Da cabeça aos pés Igual os meus sinais Por isso você cai Você não vai Eu não sei se isso aqui é maitogai Ou não sei se isso aqui é maitossai Só que eu rimo meu mano Por filho e filho E pai por pai Se eu falei que eu sou déjà van Hoje eu corto seu crânio Igual samurai Só que infelizmente Grafite ficou na sede Já que você é grafite Vou te jogar na parede E te ensinar Como que se faz um verso Eu sou só uma estrela Olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre Que manda no bumpepe Hoje eu te mostro Que Guarulhos não é só trap Ah, a improvisada Eu sei que não é só trap Mas respeito o caissara Grafite na parede Você faz a sua parte Pega todo meu sangue No muro eu faço a arte Tá suave, fruta E eu te mostro a rima boa Eu provo que em bumpepe Meu nome não é à toa Até porque meu mano Você se fudeu Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja Você tá fudido Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou trenta Senti seis beats E toque a sétima trompeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No bumpepe Eu sou a nona E eu sou muito mais que a besta Hoje na batalha da norte E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é meu ontário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembre até do Samuel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de patrão Mas tá suave Que eu te mato na rima Rap não é trabalho Mas com rap nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Faz assim Porque teu nome é diminutivo E termina com M Igualmente ao teu fim Pois o teu freestyle não tem seguido Por isso que eu sou um cara contente O seu nome termina com N O meu com A Porque até na Flabeto Eu começo na frente Já você é um MC fraco E eu me destaco Pois não tem um incentivo Pra matar o Tavink Igual o seu frio O seu nome é no diminutivo Escolha um nome Escolha uma frase Pois meu freestyle é construir E conhecer Diferente de você Que pega o mic Pra mandar rima clichê Com ênfase Só com suporte Eu te mato na rosa Ou na norte Pois o azar É que é desafio E pro desafio Eu fico com sorte Bom, você veio com sorte Desafio é a morte Por isso na frente você vive Quando você fala Que seu nome termina com A Ele também termina com N Pois é Vinícius e N Você tá entendendo Que você é muito horrível O meu também termina com N Mas é a mesma liga Mas não mesmo nível Agradeço você de coração Sempre pelo apoio Pelo carinho aqui no canal Deixa o like Se inscreva aqui no canal Eu sou o HD Tamo junto rapazinha Rapazadinha É nóis Todo dia Vídeo novo aqui no canal Eu sou o HD Se inscreva no canal Ative o sininho Tamo junto É nóis Falou Deixa o like Se inscreva